Iniciou aí o MI14, ótimo, excelente. Você viu? Note 10 bricado, ele só fica na tela de Fastboot e não inicializa nem entra no modo Recover. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer um brick e deixá-lo funcionando novamente. Opa! Christian Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, LockTool, Chimera, Borno Esquemates e ZXW. Então, essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagar em até 12 vezes no cartão. O termo brick em inglês quer dizer tijolo, ou seja, o smartphone vira peso de papel e não serve para nada. E esse erro acontece geralmente quando se faz um procedimento de software mal sucedido, como por exemplo, se bloqueia o bootloader, atualização incompleta, root, dentre outros. E um brick é justamente reverter esse erro e fazer o smartphone voltar a funcionar. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então, vem comigo fazer um brick de Note 10 na MIUI 14. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer um brick do seu Note 10 na MIUI 14, do que você vai precisar? Você vai precisar ter ativado aí o Lock Tool. O link vai estar na descrição. Você pode ativar comigo 3 meses, 6 meses ou 12 meses com aquele precinho e pagar até 12 vezes no cartão. Você vai precisar também da ROM do seu dispositivo. No nosso caso aqui, o Mojito. O de nome dele é Mojito. E o nome do modelo é Note 10. Você vai precisar também ter instalado aí os Drivers Qualcomm. Você precisa baixar e instalar. Eu vou te mostrar como fazer isso. Fica tranquilo que esse aqui é um passo a passo completão para você. Você vai precisar também aí do test point. Ou seja, do local exato onde você deve inserir a pinça para o aparelho entrar no modo EDF. E, é claro, para fazer esse test point, você precisa de uma pinça metada de boa qualidade. Então, vamos seguir o procedimento aqui comigo. E eu vou começar com você baixando a ROM do nosso dispositivo. No meu caso, já baixei e descompactei aqui. Porque o aparelho Xiaomi tem um codinome. No caso, o meu Note 10 codinome Mojito. E para baixar a ROM do seu dispositivo aí, você precisa saber qual o codinome dele. Eu vou deixar esse card aqui, caso você não saiba como você identifica o codinome do seu dispositivo Xiaomi. Além do codinome, você vai descobrir MIUI, versão de Android e outras informações importantes do seu dispositivo. Mas, caso você já saiba, você vai baixar diretamente do site mefirme.net. O link vai estar na descrição para você. Mefirme.net, você vai colocar o nome do seu dispositivo. Por exemplo, Note 10. É o meu. Dentro de Note 10, você tem alguns modelos. Note 10, Note 10. E aí, talvez você pode ficar confuso. Por isso, é importante que você saiba o codinome. No caso, o meu é o Mojito. Cliquei em Mojito. E agora, eu vou baixar ele conforme a ROM da minha região. Eu vou clicar em Global. E aqui, eu vou mandar baixar clicando em Download. Novamente, eu desço. E aí, eu venho, ó. Download em qualquer um desses servidores aqui. E aguardo o término do download. No caso do meu aqui, ó. Eu tenho um acelerador de download. Talvez você não tenha, mas não tem problema nenhum. Ele vai baixar. E é muito importante você prestar atenção onde você vai baixar esse dispositivo. Ou melhor dizendo, onde você vai baixar essa ROM. No meu caso, a minha, eu já baixei. E já está na área de trabalho. Então, eu vou fechar aqui. Vou minimizar. E tá aqui, ó. Mojito. Baixei. Botão direito. Eu venho na opção para extrair. Botão direito do mouse. E eu venho extrair aqui. Ou extrair para. Não tem problema nenhum. Então, basicamente, o que você precisa fazer é só baixar a ROM e extrair. E é isso que eu vou fazer com você. Vou só colocar aqui dois, só para diferenciar. Envolver com o botão direito do mouse. Extrair aqui. Pronto. Ó. Ele vai começar a extrair. E aí, você só precisa aguardar o término da extração da sua ROM. Enquanto baixa a ROM ou depois que você baixou a ROM, você vai baixar e instalar os drives Qualcomm para encontrar o aparelho no modo EDL. E o melhor de tudo é que, uma vez que você baixa e instala esse drive, ele vai servir para qualquer outro dispositivo no modo EDL. Mesmo de outra marca. Desde que o processador seja Qualcomm e que ele esteja no modo EDL. Quer dizer que, uma vez que você instalou aqui para o Xiaomi, você pode fazer um outro dispositivo Xiaomi no modo EDL. Mas, se for Samsung também no modo EDL, o driver vai servir da mesma forma. Você só precisa baixar e instalar uma única vez. E para baixar e instalar, você vai acessar o nosso site. Viver de assistência. Vai clicar aqui em Downloads. Downloads. Você vai clicar agora em Programas. Programas, você vai descer um pouquinho e vai encontrar Download Xiaomi. E aqui em Download Xiaomi, já logo aqui no início, você vai ver Qualcomm drivers. Clique aqui e faça o download. Pronto. Driver. Agora você vai baixar. Pronto. O tempo de download, o tempo que leva para baixar, depende da sua conexão. Como eu já baixei, ele já está aqui na área de trabalho. O que eu vou fazer? Botão direito do mouse. Extrair. De novo. Botão direito do mouse. Extrair para. Eu vou já deixá-lo aqui para mim instalar. Eu já havia baixado ele e também descompactado. E agora nós vamos fazer a instalação. Então, vamos lá. Qualcomm. Sim. Next. Você só precisa manter aqui Next. Next. E Next novamente. Ou não é o caso. É porque eu já tenho ele. Então, eu vou pedir para reparar. No seu não vai aparecer isso aqui. Ele vai pedir Install. E você clica em Next. Install. Aguarda o término Finish. No finalzinho do seu, atenção que vai aparecer uma tela pedindo para você reiniciar o seu computador. Você precisa reiniciar o seu computador quando termina a instalação de um driver. E na sequência agora, driver instalado. Agora sim, o dispositivo pode ser reconhecido no modo EDL através do test-point. E essa é a função do driver. Fazer com que esse aparelho ou qualquer dispositivo Qualcomm seja reconhecido no modo EDL. Download Emergence Mode. Esse é o modo EDL. Então, eu vou te mostrar aqui o test-point do local exato. Então, eu vou te mostrar o test-point aqui do local exato. Está aí o test-point. E agora eu vou comparar aqui com o aparelho. O aparelho segue aí no modo Flashboot. Ele está brincado. Mostrar. Aqui. Se você comparar ali o test-point com o local exato, você vai verificar que é aqui. Agora, detalhe. Primeiro passo. Vou desconectar o cabo USB do PC. Deixo só a conta conectada no aparelho. Agora eu vou desconectar o flex da bateria. Muito importante. Vou desconectar esse flex da bateria aqui. Desconectado. Ok. Agora, com uma pinça de boa qualidade, eu vou deixar o cabo um pouco inserido. Para ficar fácil, quando eu fizer o test-point, eu vou conectar. Vamos lá. Vou fazer o test-point local exato. Fica atento, porque ele vai emitir um barulhinho no Windows e reconhecer lá. Vamos lá. Não reconheceu. Novamente. A posição está um pouquinho desconfortável por causa da distância aqui. Vamos lá. Novamente. Inseriu o cabo USB. Pronto. Vou tirar. Agora, para facilitar aí, o que você deve usar? Você pode usar o próprio gerenciador de dispositivo. Então, deixa ele sempre junto com você. Aqui. Chegar para cá para você comparar aí o aparelho. E aqui no gerenciador de dispositivo, ó. Botascom LPT. Você tem o álcool, o HS, o USB, que é de loader. Então, deixa eu ir um pouquinho para cá. Vamos lá. Aqui. Aqui. Fica fácil. Então, ó. Dispositivo reconhecido aí. E agora, nós vamos, na Unlock Tool, fazer o procedimento. A própria Unlock Tool também mostra. E eu vou te mostrar aqui na Unlock Tool como é que é o processo de um brick no aparelho. E aqui, ó. Na Unlock Tool, o dispositivo também é reconhecido. Qual é o HS, o USB, que é de loader. 9.008. Ok. Então, aqui, na Unlock Tool, você vai em B. Você vem em Mi Flash. Aqui agora, em EDL, embaixo, você vai selecionar a ROM, onde está a ROM do dispositivo. Nesse caso, no meu caso, está na área de trabalho. Então, eu vou colocar aqui. Colocar área de trabalho. Mojito. Imagens. Load. Ok. Aqui. Eu gosto de deixar tudo desmarcadinho, porque o meu foco é só voltar a esse aparelho agora e aplicar. Dispositivo reconhecido. ROM selecionado. Tudo ok. Agora, é clicar em Flash e aguardar o procedimento. Esse processo, ele varia de modelo para modelo e tamanho da ROM. Mas, no geral, você tem aí entre 8 e 15 minutos. É o tempo médio. Olha só. Procedimento feito com sucesso. Reboot. Ele não vai reiniciar, porque está sem. Flex da bateria. 4 minutos e 7 segundos. Agora, vamos fazer lá o teste no aparelho. Vamos verificar que ainda tem detalhes importantes para você fazer ali no aparelho. Agora, aqui no aparelho, vamos conectar o cabo USB, conectar o flex da bateria, ok? E vamos ligar esse aparelho. Vou colocar um power aqui, vou ficar atento. Calgadinho aí. E o aparelho vai reiniciar. Agora, você tem que ter paciência, porque esse processo demora um pouquinho. Principalmente a primeira vez. 10, 15 minutinhos. E já teve casos de eu esperar até 20 minutos. Enquanto o aparelho segue reiniciando, eu quero te dizer que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado. E esse conteúdo vai te ajudar a se tornar um profissional melhor. O profissional é um desbloqueio de softwares no smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E, é claro, não esquece, deixa o like, porque assim ajuda o canal. E eu sei que eu estou no caminho certo, produzindo o conteúdo que está te agradando. Ou o conteúdo que você gosta. E agora, vamos aguardar aí as configurações iniciais. Muito bem, o aparelho reiniciou aí. O MIUI 14, ótimo, excelente. Você viu, você prestou atenção, que todo o processo dele, quando você sabe o que você está fazendo, é muito fácil. Isso torna um procedimento fácil. E aí, é só você seguir o passo a passo. Então, vem o vídeo até o final. Se tiver dúvida, depois volta novamente. Mas, olha só, deixa eu te falar uma informação muito importante aqui. Um brinque não tira conta minha. E, olha só, já de cara, o dispositivo voltou para a conta MI bloquear. E, para te ajudar, fica tranquilo, que eu vou deixar aqui em cima um card, onde eu mostro como tirar a conta MI desse dispositivo. Ou, até mesmo, de outro dispositivo Xiaomi, que tem um processador Qualcomm. Então, clica aqui, eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço! Obrigado.